A música que nós vamos analisar hoje tem uma passagem bíblica que diz que ouvir a voz de Jesus e obedecer vale muito a pena. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, eu sou músico e compositor gospel. Neste canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e analisa a letra, o arranjo instrumental, o arranjo vocal e o congregacional. Damos uma nota para cada quesito desse e no final tiramos a média. E essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos analisar hoje é uma música muito famosa, muito bonita, interpretada pela cantora Mídia Lima. E a música Não Pare. Como de costume eu vou lendo a letra, se eu achar alguma referência bíblica eu vou citando e o texto aparece aqui no rodapé do vídeo e também vai estar na descrição todas as referências que eu der aqui. E a letra dessa música começa assim. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser mais um dia como qualquer outro. Aí eu achei uma referência aqui em Lucas 5, de 4 a 6, que diz Lucas 5, 4 a 6, né? Um versículo aí que Jesus dá ordem lá para Simão, né? Acho que aqui é Simão Pedro. E ele obedece. Então, aí que é importante obedecer a voz direta de Jesus. Continuando a letra da música. Aí eu achei uma referência aqui em Salmo 103, 14, que diz assim. Achei uma outra referência aqui em Salmo 139, de 7 a 10, que diz assim. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva. Presta atenção nessa palavra alva aí. Tem muita gente que não sabe. Se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Salmo 139, 7 a 10. Se você não sabe o que é alva, eu pesquisei num site muito famoso, muito bom. É o Primeirã. E lá diz que alva é um clarão indeciso que precede o nascer do dia. Alba, alvor, alvorada, aurora, dilúculo. Interessante, né? Alva. Vai estar na descrição para você conferir. Que alva é um clarão indeciso, né? Alguma coisa que acontece ali na aurora, no amanhecer do dia. Na definição aqui ainda da palavra alva, ainda tem aqui. Vestidura que os sacerdotes católicos põem por cima da roupa quando celebram. Uma curiosidade, né? Então, continuando a letra da música. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Esse ele aqui está até em letra maiúscula, que tem a ver com Jesus, né? Que é o teu lugar. Aí o coro diz, quem mandou largar a rede? É uma pergunta, né? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aí em João 21, 6 diz. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes, né? Antidade, praticamente um milagre ali, né? Jesus deu a ordem. Esse versículo aqui é um pouco diferente, porque ele está em João 21, 6. E os evangelhos têm narrativas um pouco diferentes de um de outro, né? Discordo em algumas partes, é natural. Mas está dizendo aqui que é a mesma coisa que aconteceu no outro versículo, né? Jesus deu a ordem, eles obedeceram, passaram a noite ali tentando, não conseguiram nada. Mas Jesus falou, vai lá e joga a rede do lado direito. E eles jogaram e não conseguiam nem segurar de tanto que estava pesado, de tanto peixe que tinha, né? Continuando a letra da música. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Tem várias rimas aqui, né? Bem interessante aqui a composição. Há um tempo para tudo. Esse versículo é importante da Bíblia. Está lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8. É um versículo um pouco grande, mas nós vamos ler aqui rapidinho. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar. Algumas versões até aí derribar, mas é a mesma coisa, derrubar. E tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. E tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A pandemia causou muito esse afastar-se de abraçar. Muita gente gosta de abraçar, mas não estava conseguindo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Muito bonito esses versículos aqui. Eclesiastes 3, de 1 a 8. E a letra, muito bonita, né? Tem várias referências bíblicas. Que Jesus deu a ordem, obedecendo a palavra de Jesus. Uma ordem direta dada pelo mestre ali. E eles obedeceram e tiveram êxito. Que o pescador, né? A intenção dele é buscar peixe. Se ele vai ao mar e não consegue, ele volta sem dinheiro. Porque aquele peixe ele vai vender para conseguir sustentar a sua família. Se sustentar. Eles obedeceram a palavra. Então, eu fiz uma pequena analogia aqui de algumas coisas dessa letra. Que o mar representa o mundo. Os peixes representam os homens, né? Mesmo trabalhando a noite toda, não conseguiriam pescar. Mas, sobre a ordem de Jesus, eles conseguiram muitos peixes, né? Como se estivessem indo pregar o Evangelho, obedecendo a Jesus. E conseguindo aí muitas pessoas se convertendo. Lá em Mateus 4, 19, diz assim. Jesus disse assim. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, aí o mar representa o mundo, né? Onde as pessoas estão. Os homens, os peixes. Então, quando você vai pescar, como se estivesse evangelizando, né? Você vai lá pescar os homens. No caso aqui, os peixes e os homens, né? Representando os peixes e os homens. É muito interessante essa música. Porque ela foi direta lá no ponto principal aí. Um tema muito importante aí da Bíblia. Uma passagem muito conhecida, né? Todo mundo conhece esse versículo aí. Sobre a ordem de Jesus, que eles foram lá, obedeceram. E conseguiram êxito, trazendo muitos peixes, né? Tem, acho que outra passagem. Não sei se é essa passagem que diz que eles tiveram que dividir. Acho que é a continuação do versículo que você vai ver. Eles tiveram que dividir em outros barcos, porque não estava cabendo. De tanto que tinha. Ou seja, foi um milagre, né? Ali, uma coisa muito especial que aconteceu naquele dia. Naquela noite, eu acho que parece que é a noite. Se não me engano, acho que é a noite. Mas, na certeza, lê o versículo todinho. Vai estar na descrição aí e você lê. E aí você vai ver todo o contexto, né? Porque o versículo sempre tem um texto e um contexto. Que é bom você ler tudo para você entender tudo o que aconteceu ali. Então, para a letra, eu vou dar nota 10. Agora, nós vamos para o arranjo vocal. Essa música é interessante que eles fizeram um back vocal muito bonito. E eles usaram o back vocal para subir de tom, né? Fizeram um arranjozinho ali. O, 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 o. E acho que é duas vezes. Aí, sobe meio tom. Então, ficou interessante esse arranjo aí. Raramente a gente vê isso nas músicas, né? Normalmente, o back vocal fica... No back vocal mesmo, não faz parte do arranjo diretamente, né? Fazendo uma passagem para outra parte da música. Só como fundo, né? Para não ficar só a voz da cantora, do cantor, do intérprete. Então, eu gostei muito desse arranjo vocal aí, né? A Midianima interpreta muito bem. Ela tem uma voz muito bonita. Muito marcante, né? Então, a Midianima, não sei se ela compõe. Mas ela escolhe muito bem as músicas dela. Já tem outras músicas que em breve a gente deve analisar aqui também. Então, ela tem uma voz muito bonita. E se arranja o vocal aí, ficou show de bola. Então, também para o arranjo vocal, eu também vou dar nota 10. O arranjo instrumental dessa música é bem interessante. Ele começa ali com o piano, bem simples, mas bonito, fácil de tocar. Isso é importante numa música, né? Tem músicas aí que tem um arranjo muito bonito, mas é difícil de tocar. Essa não é. Não é difícil de tocar. Ela não tem solo de guitarra. Pelo contrário. Eles usaram as vozes para fazer ali uma modulação para subir de tom, né? Subir meio tom. Então, a gente não vê solo de guitarra, mas a gente vê o piano, né? Teclado. Pads, contrabaixo, guitarra, bateria. E algum outro efeito aí, alguma coisa de orquestração. Não sei se é de verdade. Hoje não dá para saber por causa do sample, né? Que você pode... É sample, né? Você pode pegar um som gravado lá do instrumento de verdade, né? Um violino, um instrumento de sopro. E reproduzir isso em qualquer música. E fica como se fosse tocado ali na hora ali. Como se fosse um músico que estivesse tocando na hora. Às vezes é um teclado que o cara tocou que toca aquele som, por exemplo, num violino, numa orquestra, num instrumento de sopro ou qualquer outro instrumento que tem. Hoje tem de tudo em samples, né? Mas dá para ouvir aí que está muito bem feita. Essa música está muito bem arranjada. Parabéns aí para o arranjista. A gente não tem solo de guitarra, mas, compensação, usaram o beco vocal no lugar. Então ficou tudo certinho. Então, para o arranjo instrumental, eu também vou dar nota 10. E para o congregacional, essa música ficou um pouquinho alta. O tom, né? Botaram um tom um pouco alto. Ela já está num tom alto e ainda subiram meio tom. Isso, às vezes, dificulta para a igreja cantar. É muito importante, na hora de fazer o arranjo, pensar que as pessoas vão cantar na igreja, né? Porque uma música que ninguém consegue cantar, quase ninguém vai conseguir cantar ou não vai querer cantar. Porque, normalmente, a maioria das pessoas, vamos falar que 50% ali, né? 70%, por exemplo, vai cantar no tom e os outros 30% não vai. Isso não atrapalha. Para quem não canta no tom, não vai atrapalhar. Mas para quem canta no tom, se estiver muito alta, vai ficar difícil. Então, pensa aí na hora de fazer o arranjo, os arranjistas, colocar num tom também que a igreja vai conseguir cantar. Eu achei que ficou um pouquinho alto. Então, para o congregacional, eu vou dar 9,8. Antes de dar a média das notas, eu quero dizer que eu gosto muito dessa música. Eu ouvi ela na igreja, as pessoas cantando. Eu nem conhecia, nem tinha ouvido a versão de estúdio ainda. Só ouvi as pessoas cantando. Às vezes, vem alguém cantar de fora da igreja, que não era da igreja, né? Um visitante ali cantava. E eu vi que as pessoas cantavam junto. Eu falei, que música é essa? Aí eu fui ouvir a versão original, que é uma música muito bonita. Ela tem uma letra muito cativante. Fala aí de analogia com pescar, pescar homem, pescar peixe. Ouvi a voz de Jesus e várias passagens bíblicas que eu citei aqui. Então, eu falei, nossa, essa música é muito bonita. Aí eu ouvi lá a letra. Aí eu fui ouvir a música original e gostei muito. A versão em estúdio, né? Então, depois de fazer todos os cálculos, A música Não Pare, interpretada por Midian Lima e composta por Priscila de Paula, vai ganhar a nota de 9,95. Então é isso, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal. Dê aquele like também para divulgar. Eu tenho outros vídeos. Vou deixar aqui nos cards ou na descrição. Alguns vídeos para você ver também. Dos vídeos anteriores que eu postei. E compartilha aí com os amigos, com os irmãos da sua igreja, com aquele grupo do WhatsApp da família, com o Telegram, na sua rede social preferida. É isso aí. O vídeo fica por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.